Andam passos na calçada Que me acordam, quem será? Uma sombra na fachada De certo não vem por nada Saber o sol que virá Uma sombra na fachada De certo não vem por nada Saber o sol que virá A sombra de mau enriste Perguntou-me se sabia Como a gente que resiste A cantar quando está triste E a chorar de alegria Como a gente que resiste A cantar quando está triste E a chorar de alegria Na talhada criação Alguém deu o nome errado Ele responde-lhe que não Os nós da contradição Só o mistério do que falou Tu com o rosto e sorri De um jeito que não esqueci No mesmo passo para ti O vento ficou mais frio Deitei-me e adormeci No mesmo passo para ti O vento ficou mais frio Deitei-me e adormeci O vento ficou mais frio O vento ficou mais frio Deitei-me e adormeci O vento ficou mais frio Deitei-me e adormeci O vento ficou mais frio Deitei-me e adormeci O vento ficou mais frio E com o rosto e sorri E ele responde-lhe que não Os nós da contradição Só o mistério do falo